Alô! Alô! Eu companheiro Bolsonaro! Bebê, se for da PF é engano! Que PF o quê? Aqui é o Lula! Ah, pô, que alívio! Que bom que é o ladrão, não é a polícia! Que que tu quer, Pombas? Companheiro Bolsonaro, eu quero propor umas tréguas pra falar sobre uma ameaça de grande perigo pra nós, Bolsonaro! Uma pessoa que tá muito grande e poderosa no cenário nacional! Ah, finalmente tu acordou pra ditadura do Xandão, Pombas! Eu tô falando há um tempão! Mas que Xandão o quê? Eu tô falando daquele garoto do BBB! Ele quer ser presidente, Balfanaro! O Jean Wyllys! Não, caralho! O Davi! O Alcolumbre? Não, caralho! Eu falei que é do BBB! Olha só, eu não vendo esse programa lixo da ETA, ok? Mas eu também não! A Junja que me conta tudo! Mentirose! Mas não liga pro que essa minha mulher fala! Ela é deslumbrada que nem a Beatriz, mas ela é nervosa que nem a Lady Ellen! Ah, sei! Então, Balfanaro, eu não sei se você reparou, se você ficou sabendo! Mas o tal do Davi disse que quer ser presidente, Balfanaro! Ah, eu lá tô ligando pra isso daí, Pombas! Tô mais preocupado em fugir da cadeia! Eu vou te mandar um vídeo, então! É Lula saindo e eu entrando! Vou ocupar até o lugar de Lula! Ô, Lula, olha só! Tu não se preocupa não que nunca que um cara que participa do programa povão baixo nível que nem esse vai ser presidente, Pombas! Tá ok? Tipo você no Super Pop com a Luciana Gimenez, né? Ah, Pombas, aí tu me pegou! Balfanaro, ele pode virar a terceira via e vai quebrar nossa polarização! Que a gente finge que não gosta, mas a gente adora! Do que isso, por acaso? Claro que não, Pombas! Nem eu, caralho! Então a gente temo que se juntar pra fazer alguma coisa! Ah, mas pô, nem esquenta a cabeça com isso daí, pô! A gente tem nossos eleitor pra defender tudo que a gente faz, pô! Esse tal de Davi aí não deve ter isso aí, tá ok? Tu que pensa, Cupero Balfanaro? Com ele acontece que nem acontece com a gente! Não importa o que ele faça, sempre tem um monte de gente defendendo! É um alecrim dourado! Não fala assim dê-lo! Tá vendo, Bolsonaro? Ah não, pô! Mentira isso daí! É impossível! Só nós que temos esse poder no Brasil! Mais ninguém! Ah é, tu quer ver só? Eu vou soltar um tweet falando mal dele! Pera aí! Oi! Respeitei agora! O bicho é ladrão, mas é corajoso! Hahaha! Cupero Alckmin, escreve aí na tua conta oficial do Twitter! Tazia Pranta! É pra já! Mas o que significa companheiro Lula? É pra uma campanha do agro! Vai, vai Cupero Alckmin! Escreve logo isso aí, vai! Pronto! Enviado! Ô companheiro Lula! Aparentemente as pessoas odeiam o agro! Estou recebendo ofensa de todos os tipos! Essa aqui menciona introduzir o celular no meu próprio orifício! Ai viu só, Bolsonaro! Tô fazendo igual o gado! Os nossos filetões fazem com a gente! Ah, tu tá exagerando Lula! Não é possível! Ô, Carlos! Escreve aí no Twitter! Davi é comunista! Lê pra mim a resposta aí, vai! Se Davi é comunista, eu tô indo pra Cuba! Davi me manda agora pro paredão! Davi já vai fazer a revolução do proletariado expropriando 3 milhões da Globo Burguesa! Caramba pai, que pessoal gado! Caramba Lula! Temos que fazer alguma coisa, pombas! É por isso que eu tô ligando que eu pera, Bolsonaro! Só que eu não sei como é que a gente vai fazer alguma coisa! Porque o tal do Davi tá que nem tu vai ficar daqui a pouco! Confinado! Olha só, eu tenho um negócio aqui pra te mostrar, mas eu não posso falar pro telefone! Tem que ser pessoalmente, tá ok? Fala aí, balsa! Que que tu quer? Olha só, tu não vai contar pra ninguém que eu vou te falar agora, hein ô cachaceiro! O quê? É que eu tenho aqui no celular um aplicativo da Bin que consegue ligar pro Bigfone pela internet! Então é moleza, Bolsonaro! Vamos ligar fingindo que a gente somos boninho e a gente manda esse Davi pra parar com a gracinha! Quem ele pensa que é? Só eu que posso ser o pobre que vira presidente! Mas pera aí Lula, pera aí que tem um problema aqui! Olha só, se rastrearam em nossa internet e o povo descobrir que a gente tá interferindo no BBB, ferrou! Caralho, é mesmo! Mas o que que é? Salão, petrolão, orçamento secreto e rachadinha perto desse escândalo terrível! Pois é, o povo não vai perdoar a gente! Olha só, a gente tem que ter um jeito aí de usar esse meu aplicativo sem ser rastreado! Pra isso vocês podem usar a NordVPN! NordVPN? Que isso? Algum partido novo do centrão? Não! Com a NordVPN você pode mudar o seu ebay e localização virtual pra navegar anônimo pela internet com segurança e total liberdade! Ah, mentira! É fake news que isso daí funciona! Pois você vai descobrir que funciona assim, ainda mais quando eu puder acessar conteúdo restrito por região, como websites, aplicativos, jogos, serviços de streaming... Interessante, conta mal isso daí! Ah, com a NordVPN você também fica protegido contra ameaças cibernéticas e anúncios maliciosos! Por exemplo, você é alertado caso tente acessar links e websites perigosos! Pô, mas eu até queria isso daí, mas o problema é que meus filhos vão me encher o saco querendo que eu rastre com eles! Ah, então fique você sabendo que uma única assinatura funciona em até 6 dispositivos! Pai, como é que é assim isso daí? O link tá na descrição, mas vai rápido porque vocês ainda conseguem pegar a promoção de 4 meses extras pras assinaturas de 2 anos! Clique agora, assine, fique protegido e acesse conteúdo com muito mais liberdade! Bro, comprei! Agora a gente pode ligar de maneira completamente anônima! Nunca que vamos ser descoberto! Alô? Alô? Quem tá falando? Aqui é uma mais honesta desse país numa ligação anônima! Presidente! Caralho, ele me reconheceu! Tu falou que funcionava, pô, mas... Desculpa, mas é que a NordVPN ainda não tem filtro contra a burrice! Fui! Me dá aqui esse telefone, cachaceiro! Alô? Davi? Aqui é o... É o... É o... Boninho! Boninho? Ah, o chefe da porra toda! Eu pensei que fosse o chefe do chefe da porra toda! Que que tu quer, homem? Olha só, eu ouvi aí que tu falou aí sobre o negócio de ser presidente, tá ok? Eu tô ligando aí pra avisar pra parar com essa palhaçada, hein? Isso aí é fora das quatro linhas das regras do programa! Se tu falar isso daí mais uma vez, eu vou te... Eu vou... Eu vou... Eu vou te expulsar do programa! Eu vou te expulsar do programa, tá ok? O quê? Que que tu pensa aqui é pra falar desse jeito comigo, Boninho? Tu vai ver só, homem! Que que ele tá falando, Balvis? Que vai num tal de confessionário expulsar o Boninho! Expulsar o Boninho? É! Caramba, Lula! Não é que tu tem razão de tá com medo? Esse cara daí tá mais poderoso que a gente! Tô te falando, Bolsonaro! A gente tem que fazer alguma coisa pra... Pra evitar uma catástrofe no Brasil! Tu viu o que que ele fez com o diretor da Globo? Já pensou um autoritário desse no poder tentando dar um golpe? Um ladrão corrupto! Já pensou, Bolsonaro? Ser governado por um tipo desses? O Brasil não merece isso! Peraí que eu tive uma ideia! Peraí, como é que é? Os senhores querem que eu mande prender um cara do BBB porque ele é uma ameaça à democracia? Isso aí mesmo! Um perigo! Vai dar um golpe! Vai ver só! A gente tem que ir protegendo o seu país desses populistas, Xandão! Tá, mas com que base legal que eu vou fazer uma coisa dessa? Ah, pô! Mas aí é contigo! Tu que é o especialista em direito criativo! É, carai! Não vem pedir pra gente fazer o teu trabalho não, Xandão! Olha que eu vou prender os dois por ataque às instituições, hein! Isso! É sobre isso! Tá vendo? Isso mesmo! Isso é o tom! Você não está percebendo o que está acontecendo aqui, Alexandre? O quê? Na verdade eles estão com medo que o Davi seja competitivo e afete a polarização deles. Por isso eles querem que a gente prenda o rapaz, não é Gilmar? Fogo nos racistas, fogo nos racistas, fogo nos racistas, pola 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 pola... O senhor tem razão, eu quase fui caindo no papo desses picaretas. Aliás, falando em picaretagem, senhor Bolsonaro, o senhor tem contas é acertar... Bolsonaro? Carai, tarde demais! Fugiu pra embaixada da Hungria! Isso não, pombas! Posso nem vir cagar, porra! Que cês pensam que eu tô fugindo? Deveras curioso o som dessa descarga. Mas e agora? Então quer dizer que cês não vão fazer nada então? Ah, os senhores tão paranoicos. Quem que liga pra essa porcaria chamada BBB? Vão ler um livro! Essa é verdade, até 2026 todo mundo já esqueceu quem é esse rapaz. Vem uns a Vanessa Camargo. E as mim também não, e as mim também não, e as mim também não, pola 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 Boa noite. O ex-BBB Davi ganhou as eleições 2026 e é o novo presidente do Brasil. E o Centrão já declarou apoio. Estamos ao vivo com o presidente que vai anunciar o novo ministério. Calabresos e calabresas, vou falar olhando direto na bola do olho de vocês. Quem que são o meu novo ministro? No Ministério da Comunicação, MC Bean. Se eu quiser comunicar alguma coisa, é só falar com ele que o Brasil todo fica sabendo. É uma comédia, hein? Eps, ficou sabendo? Ele me botou como ministro da comunicação. No Ministério da Igualdade Racial, Vanessa Camargo. Ah, valeu, Davi! Não acredito! Obrigada! Você me feriu, tá a esponça do Ministério. No Ministério das Minas e Energia, Beatriz. Brasil do Brasil! A gente vai usar a energia dessa mina pra substituir Taipu. No Ministério dos Povos Indígenas, Índio Cururu. Mas você tinha prometido ministério pra mim. Desculpe, Isabela, é meu jogo. No Ministério da Saúde, Yasmin Brunet. Teu cu, teu cu, teu cu, teu cu, teu cu, teu cu, teu cu. Ela tá sempre lembrando pro povo a importância da colonoscopia. Como ministra da Casa Civil, Alane, nunca se viu alguém tão falsa. O quê? No Ministério da Segurança, Fernanda. Só pra me vingar porque ela falou que eu ia ser segurança. Agora ela que é e eu que sou chefe dela. Ô, Lula, eu sou uma pessoa culta por não tá entendendo nada. Pera aí, eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Tô nomeando meus ministros, por quê? Pois eu tô reparando que todas as nomeações são vingancinha contra desafetos do BBB. Isso é um critério antidemocrático de escolha pra um ministério que deveria ser técnico. É agora que ele vai se errar na porta! Ah! ahhh! Aaaaaaah!!! 안ul BCB Tchau, tchau.